A paciência, como o Misa e a Jéssica também têm de passar os exercícios, a qualidade de explicar, de saber explicar o exercício, de saber a forma certa. Às vezes você tá fazendo de um jeito, ele vai lá com toda a paciência, explica certinho. Cara, é muito top o curso, é fora de si. Se você é aluno do último ano de fisioterapia, ou até antes, quer investir num curso, esse curso eu te indico. Ela é bem elaborada a apostila, as fotos são muito bem feitas, é um curso que se você tá com dúvida, eu te recomendo sem sombra de dúvida.